Alguns prints que estão sendo enviados, está chamando muita atenção. Alguns escritas que não receberam o Vale Gás, que estava bloqueado, agora está aparecendo lá disponível. E aí eu quero saber, quem não recebeu o Vale Gás, que o valor estava bloqueado nesses últimos meses? Tivemos pagamentos no mês de junho, tivemos o pagamento do Vale Gás no mês de abril. Você que foi bloqueado, por acaso está aparecendo aí? Eu vou mostrar para você aqui, porque aí eu fiquei curioso. A escrita diz, Alex, eu não recebi e agora está aparecendo para mim esse valor do Vale Gás nesses últimos dois meses. Significa o quê? Preste bastante atenção em você... Deixa eu mostrar logo aqui, porque tem muita gente dizendo, Alex, eu fiquei curioso, fiquei curiosa. Então, depois você dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook e faz uma consulta para saber se isso aí também está aparecendo para você. Dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook. Olha só o que está aparecendo. Pagamento de julho, R$ 600,00 do Bolsa Família. Pagamento de julho, dia 24 de julho. E aí está aparecendo o valor do Vale Gás em verde, que ela não tinha recebido esse valor do Vale Gás. E agora está verdinho, como se estivesse liberado referente ao mês de junho. Tanto o Vale Gás no mês de junho, quanto do mês de abril, R$ 109,00 de junho e R$ 110,00 do mês de abril. E aí eu perguntei, mas você não tinha recebido nesses meses? Ela disse, não. Não saiu para mim. E agora está aparecendo aqui pela consulta. Significa que vai sair? Agora eu quero a ajuda também de vocês. Vocês que recebem o Vale Gás. Você que, por exemplo, o Alex não recebeu o Vale Gás, agora também está aparecendo para mim esse disponível. E aí eu disse, olha, faz outra consulta. E ela fez a consulta novamente. De novo apareceu. Eu disse, tenta outra ferramenta. E ela foi pelo portal Cidadão. Quando chegou no portal Cidadão, aí está aparecendo a mesma coisa. O portal Cidadão está liberado e aí apareceu esse valor aí, como se estivesse já disponível. Tanto do valor de junho, quanto do valor do mês de abril. E aí eu perguntei, olha, esses valores aí não já foram disponíveis? Não já foram pagos, liberados? Não. Fiquei até curioso. Então, uma observação que eu quero chamar a atenção. Quem teve o pagamento bloqueado nesses últimos dois meses de Vale Gás. Meses passados, junho e mês de abril, Vale Gás. Então, tivemos o Vale Gás de abril. Teve gente que teve o Vale Gás bloqueado, mas recebeu o Bolsa Família. E aí pulou maio. Quando foi no mês passado, mês de junho, de novo o Vale Gás foi bloqueado. E só foi pago no mês de... Só foi pago o Bolsa Família. Só que agora, no mês de julho, está aparecendo aí o valor do Vale Gás liberado. E aí eu fiquei curioso. Puxa vida, não saiu? Será que trata-se de retroativo? Eu estou investigando, mantendo contato com alguns técnicos, para saber se realmente se refere a esse retroativo. Mas, mesmo assim, eu estou antecipando para você se está acontecendo isso com você também. Então, explica se aconteceu isso com você. Você foi bloqueado no Bolsa Família nesses últimos dois pagamentos? Apareceu o retroativo referente a esse mês de julho, dos Vale Gás de junho e também de abril? Sim ou não? Porque até eu fiquei agora curioso, né gente? A escrita disse que foi liberado para ela. Fiquei agora até curioso sobre isso aí. Ok? Então, a informação que eu trago para você aqui, tá? Outra coisa. Vários inscritos, vários inscritos estão dizendo que estão fazendo a consulta pelo aplicativo e o valor do aplicativo não está aparecendo. Eu fiquei assim, ainda não apareceu. Uma escrita mandou para a gente esse print aqui, ó. Ela fez uma consulta e aí ficou observando que ainda não foi atualizado. E aparece assim, ó. Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde. E aí aparece essa imagem junto com essa mensagem. Dados não disponíveis para consulta. Tente novamente mais tarde. Ela tentou uma vez, tentou duas vezes. Tentou no outro dia e nada. E aí, o que é que chama a atenção? É para se preocupar, Alex? Olha, eu não acredito que deva se preocupar. Agora, eu estava observando essa imagem. Quando trata-se de dados não disponíveis, é como se o problema tivesse um aplicativo. Então, deixa eu dar uma explicação rápida aqui. Pelo contato que a gente teve com alguns técnicos, principalmente aqueles que fazem alimentação dos pagamentos, que é a Caixa Econômica Federal, e a informação que foi repassada é que, às vezes, trata-se de bugs. Bugs é como se fosse uma falha. É como se a memória estivesse cheia do celular. Lembro que a última versão que foi atualizada do aplicativo foi no dia 28 de junho. A última versão do aplicativo do Caixa Tem foi feita no dia 28 de junho. A última versão que a Caixa Econômica liberou pelas lojas virtuais, pelo Play Store. Então, muita gente está vendo essa imagem aparecendo. E é estranho, porque praticamente estamos aí há dois dias, um dia, dois dias, dos pagamentos. Terça-feira começam os pagamentos com Bolsa Família e muita gente ainda não conferiu os valores. E aí começa a preocupar, Alex, já era para estar aparecendo. Eu acredito que sim, mas mesmo assim, a informação que foi repassada é que faz uma limpeza no cache de memória. O que é isso, o cache de memória? Você vai entrar na configurações do seu celular. E aí, quando você entrar em configurações do seu celular, geralmente os jovens sabem fazer isso com mais frequência. Então, é bom você procurar seu filho, que sabe mexer no celular. Se tiver aparecendo essa mensagem, eu recomendo fazer isso. Limpar o cache de memória. Então, você vai em configurações do seu celular, procura o aplicativo, o app Caixa tem, e aí você procura a opção de limpar cache de memória. Limpe o cache de memória, porque às vezes fica sobrecarregado e fica dando esse bug, essa falha. E aí pode acabar com essas falhas, com esses bugs, se você fizer isso. Agora, se fizer e não conseguir, se ainda continuar aparecendo esse tipo de mensagem, se você sabe a senha e o e-mail do seu aplicativo, se você lembra, tem bem memorizado. Então, muita gente faz o seguinte, desestala o aplicativo do Caixa Tem, depois que desestala, reinicia o celular, e depois que reinicia o celular, vai lá e instala novamente a última versão, que foi do dia 28 de junho, a última versão do Caixa Tem. Muita gente faz isso e resolve. Então, esses bugs, esse problema de memória, pode estar acontecendo com muita gente. Já vi vários inscritos preocupados, e aí pode, o problema pode ser sanado dessa forma. Então, se você conferiu o seu aplicativo, e está aparecendo isso aí, dados não disponíveis para consulta, atente novamente mais tarde, pode ser esse aí o problema. Pode ser, ok? Eu acredito que com essa atualização, o aplicativo pode já dar um sinal, pode resolver esse problema, essa pendência, tá? Ô Alex, é verdade que as duas listas, tanto para quem mora só, quem tem direito ao retroativo, quanto às novas famílias, vai haver nesse mês de julho, mês 7? É verdade, gente. Já está praticamente com o martelo batido, tá? É verdade. Então, tem muita gente aí preocupada com essas duas listas. Eu nem me preocuparia, tá? Quer dizer, na verdade, a pessoa que tem aí os valores bloqueados, atualizou, está na expectativa de receber. Então, nesse mês de julho, muita gente vai receber retroativo dos últimos três meses, tá? Junho, maio e abril. Então, fica atento. Tem gente aí que vai receber R$ 1.800,00 desse retroativo, tá? Lembra que quando você faz o Cade Único, tem gente que acha que só dá direito ao programa Bolsa Família. E não é isso. Tem vários programas que quando você está no Cade Único, você é beneficiado. Então, dá uma olhadinha na tela aí os principais benefícios para quem faz o Cade Único que tem ele, mantém ele atualizado. Só para você ter uma ideia, esses aí são os principais programas, ó. Quando você tem o Cade Único. Vale Gás, né? Que é o auxílio gás. Lamentavelmente, nem todos ainda entraram, que já deveriam ter entrado, tá? Hoje tem 5 milhões e 950 mil pessoas, só que o governo cortou 300 mil pessoas de janeiro até agora e não substituiu, infelizmente. Dá direito ao Bolsa Família, a tarifa social de energia elétrica. Tudo isso é para quem faz o Cade Único, tá? O Minha Casa Minha Vida, o ID Jovem, né? A identidade Jovem, a isenção da taxa de inscrição do Enem, também dá direito. Quem tem o Cade Único dá direito aí a participar do BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos de 65 acima, 65 anos acima, ou 60 anos acima, e que a família não consegue ter uma renda para ajudar e também deficiência. Então dá direito aí o BPC. Tudo isso com o Cade Único, tá? Tem mais. Programas de cisternas, carteira do idoso, quem tem o Cade Único tem a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos, também tem o crédito e instalação, carta social, serviços assistenciais, programa Brasil alfabetizado, o programa de fomento às atividades produtivas rurais, assistência técnica e extensão rural, tem também o programa nacional de reforma agrária, programa nacional de crédito fundiário, também dá direito, também dá direito. Aí vem aqui o programa de erradicação do trabalho infantil PET, água para todos, aposentadoria para pessoas de baixa renda, telefone popular, a Bolsa Verde, que é o programa de apoio à conservação ambiental, e também dá direito aí, como você está vendo, ao Bolsa Estiagem. Lembra também aos pescadores artesanais, quem tem o Cade Único, também dá direito ao cibre de defesa, então tudo isso é com o Cade Único. Então, o Cade Único, gente, não é apenas a direita ao Bolsa Família, tem outros programas, outros programas também. Estamos aguardando o Bolsa Internet, que é mais um programa que foi promessa do presidente Lula, que até agora não foi cumprido, mas ele disse, e a gente está na expectativa de quando será lançado o Bolsa Internet. Muita gente pergunta, vocês lembram que o presidente tem dito que ia lançar o Bolsa Internet? Mas até agora não saiu, a gente está na expectativa que seja lançado já nos próximos meses. Já era para estar funcionando esse Bolsa Internet. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações, aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Está vendo aqui? Escreve aqui, inscrever esse destacado vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Terça-feira vai começar os pagamentos, e a gente, lógico, dá uma geral agora, nesse momento aqui, a geral que a gente dá. Atenção, você que está aí com a gente, os pagamentos começando terça-feira, bora dar uma olhadinha aqui, no mês de julho, mês de julho, NIS 1, terça-feira, dia 18, quarta-feira, dia 19, NIS 2, quem tem o NIS 3, quinta-feira, dia 20, quem tem o NIS 4, sexta-feira, dia 21, quem tem o NIS 5, segunda-feira, dia 24, pega antecipado no sábado, dia 22, NIS 6, terça-feira, dia 25, de julho, NIS 7, quarta-feira, dia 26, NIS 8, quinta-feira, dia 27, NIS 9, sexta-feira, dia 28, encerra com o NIS 0, segunda-feira, dia 30, dia de julho, nesse caso, pega no sábado, dia 29, quem tem o NIS 0, pega no sábado, dia 29. O próximo mês, antecipar aqui para você, quem tem o NIS 1, no próximo mês de agosto, o pagamento começa no dia 18, sexta-feira, 18 de agosto, em agosto, e aí, quem tem o NIS 2, vai ter antecipação, isso aí é o calendário do próximo mês, mês de agosto, NIS 2 recebe uma segunda-feira, dia 21, nesse caso, antecipa para o sábado, dia 19, estou falando do mês de agosto, ok, pessoal? E agora, o NIS 7, quem tem NIS 7, pagamento cai na segunda-feira, dia 28 de agosto, próximo mês, nesse caso, antecipa para o sábado, dia 26, então, NIS 2 e NIS 7 serão antecipados no próximo mês, mês de agosto, outra coisa, está dando maior, zoom, 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 você já ouviu a nossa rádio, essa aqui, é a Rádio Brasil FM, a gente, deixa o link aqui embaixo, muita gente está curtindo, muita gente está ouvindo, muita música boa, músicas que fazem bem a alma, tá? Ó, do jeito que você está vendo aí, Rádio Brasil, tudo junto, tá, gente? Rádio Brasil FM, ponto rádio, 1, 2, 3, 4, 5, bota tudo junto, quando abrir isso aí, você vem nesse play aqui, tem um playzinho, dê o play, tome música boa, depois você comenta lá, né, você vai amar, né, o Lóis Carlos colocou aqui, adorei essa rádio, só músicas ótimas, né, é, muito bem, você entra aí pelo, depois que você acessar, faz seu comentário lá também, tá, vou deixar o link aqui embaixo, ok, pessoal, certinho, compartilha esse vídeo, é importante que mais pessoas possam entender essas informações, tá, os novos cartões do Bolsa Família, estamos na expectativa, e que seja entregue ainda, é, nesse mês, eu vi alguns inscritos, alguns inscritos, ah, chegou para mim o novo cartão, quem recebeu o novo cartão, o cartão branco, o novo cartão do Bolsa Família, comenta aqui, você recebeu? eu vi vários inscritos dizendo que recebeu, e aí eu fiquei curioso, será que já iniciou a entrega, o governo não falou nada? Comenta aqui se você recebeu esse cartão novo, tá, a gente está aguardando a confirmação de forma oficial, por parte da Caixa, por parte do governo federal, tá certo, pessoal? Ok? Compartilha esse vídeo, eu estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente, Deus abençoe a todos, tchau, tchau, pessoal. E aí